É meus amigos, estamos chegando ao final de 2011 e aí é a época de dezembro, é a época da gente começar a pensar em tudo que passou, como foi o ano, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. Eu penso muito nos vinhos que eu bebi e aí eu resolvi então fazer o que eu estou chamando de Tops 2011. É isso aí, eu vou mostrar para vocês então 5 vinhos que me marcaram em 2011. E aí você sabe, você que acompanha aí, deve ver outros sites, outros blogs, outras revistas, deve ver que tem lista para tudo quanto é lado. Todo mundo faz sua lista, eu resolvi fazer a minha lista também e eu tinha que criar alguns critérios, não é? Cada um tem os seus critérios, alguns fazem por pontuação, eu não dou ponto para os vinhos, então eu não poderia fazer por pontuação. Outros dão por país, outros por região, enfim. Tudo é válido, eu acho que é importante a gente revisar aí, lembrar o que foi bom, tentar melhorar o que foi ruim, não é isso? E então eu escolhi 5 vinhos, eu já tenho os meus 5 vinhos aqui e eu vou mostrar para vocês. Cada dia vai ser, um vinho vai ser aberto, um desses vinhos aqui eu vou abrir e vou mostrar para vocês quais foram os 5 vinhos que eu escolhi como Tops de 2011. Eu vou fazer isso de 8 a 12 de dezembro, então todo dia vai ter um vídeo, 8, 9, 10, 11 e 12 de dezembro. Por que eu tenho 4 pratas e 1 dourado? Eu tenho alguns critérios, como eu disse, e então, esses 4, na verdade os 5 são Tops, os 5 me marcaram por algum motivo. Já vou contar para vocês os critérios, mas, então eu selecionei dos 5, eu selecionei 4 que são Tops, e tem um último que é o, poderia chamar de Top Top, não sei se é isso que a gente pode chamar, mas seria o meu melhor vinho, o vinho que realmente assim, eu provei e não esqueci, fiquei com ele na cabeça e para mim foi realmente o melhor do ano disparado. Todos eles estão na mesma categoria de bons, de muito bons, mas esse douradinho aqui é o meu campeão. Bom, como eu disse, tem que ter alguns critérios, eu vou contar para vocês. O primeiro critério é que esses vinhos tiveram que ter sido provados em 2011. Todos eles eu provei durante esse ano. Um outro critério é que todos eles estivessem no mercado. Todos eles aqui, esses 5 vinhos, estão em alguma importadora, então você encontra ele aí no mercado, você pode comprar. Não considerei preço, não considerei pontuação de nenhum crítico, não considerei, não separei branco, tinto, rosado, espumante, nada disso. Pode ter qualquer coisa aqui, pode ser que tenha 5 tintos, 5 brancos, 5 espumantes. Não considerei também país, tá? Então, tem países diferentes aqui, tem país repetido aqui também, isso não tinha problema nenhum. E outra coisa, bom, claro, um outro critério é que depois dele provado ele tivesse obviamente uma qualidade, né? Eu provei o vinho, achei que ele realmente tinha uma excelente qualidade. E um dos critérios que eu acho que é interessante é o seguinte, todos eles têm um diferencial. Seja ele pelo rótulo, seja ele pela apresentação, seja ele pelo país, eu não sei. Algum diferencial ele tem. Porque eu tinha que descobrir alguma coisa, né? Eu tinha que decidir, eu tinha que usar alguma coisa como critério final para a escolha. Como eu não uso ponto, eu resolvi escolher esse diferencial. Eu sempre falo um pouco das garrafas, dos rótulos e tal. Eu gosto de analisar isso. Claro, relação custo-benefício pode ser um diferencial. Existem vários diferenciais. Eu vou falar para vocês cada um dos vinhos. A gente vai abrir um por dia e cada um eu vou falar o diferencial que me pareceu e por que eu achei que ele deveria estar entre os tops. Então, bom, esse vinho que eu tenho aqui para brindar com vocês não é um desses. É porque todas as garrafas estão fechadas ainda. Mas a gente se encontra então no dia 8. Do dia 8 a dia 12 a gente tem um encontro para provar e conhecer os tops de 2011. Então é isso. Até breve. Tchau.